O desenho é a expressão de um consciente que o particulariza. Era assim que Júlio Rezende definia o desenho, conceito do qual nasceu a sua fundação, lugar do desenho, em Valbão, onde estão expostos cerca de 2 mil trabalhos da sua autoria. O artista morreu esta quarta-feira, aos 93 anos, na sua casa em Gondomar. Júlio Rezende nasceu a 23 de outubro de 1917 e iniciou a sua carreira nos anos 30. O pintor é conhecido pelo gigantesco painel de azulejos Ribeira Negra, localizado junto à Ponte Dom Luís I, na cidade invicta, feito a pedido da Câmara Municipal. Frequentou as escolas de Belas Artes do Porto e de Paris e expôs o seu trabalho um pouco por todo o mundo. Durante a sua vida foi distinguido, entre outros, com o Prémio Nacional de Pintura da Academia de Belas Artes, Prémio Sousa Cardoso e Prémio Especial da Bienal de São Paulo.